Música Breve Jesus virá e acontecerá o arrebatamento da igreja, profecia tanto esperada. O mestre descerá do céu para buscar a sua igreja amada. Se ouvem falar de tantos mestres, mas nenhum tem poder para ressuscitar, nem tão pouco pode dar salvação. Mas Jesus Cristo é o único mestre que morreu e ressuscitou, e faz a humanidade crer que Ele está vivo para sempre, pois o seu amor é manifesto sobre as nações para salvar. Breve voltarás, Jesus Cristo, sim, em breve. Por isso estará percebido também, porque o Filho do Homem ia te vir a hora em que não penseis. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos. Dê sorte que não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como um tesouro, e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, na qual o céu passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos nos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Este é o arrebatamento da igreja. Muitos vão procurar alguns de seus familiares e não vão encontrar. Noticiário não consegue entender porque milhares de pessoas desaparecem. e caem os desesperos sobre os que não obedeceram ao Evangelho da Graça. Alguém dirá, o que será de mim agora? Jesus sempre disse, se hoje ouvires a voz, não endureçais os vossos corações. Ouça em tempo aceitável e socorre ter notido a salvação. Depois do arrebatamento, porém, será demasiado tarde para alguém se arrepender de seus maus caminhos. Assim será a vitória do povo de Deus. Depois dessas coisas, olhei, e disse aqui, a multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestido de rancos e com pombas nas suas mãos. E clamava com grande voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono do Deus e do Cordeiro. E os seus servos servirão. Ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. Amém. Amém.